Rolou! Não, 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 não! Parou! Fica aí! Por que? Se você tem cavalo, eu aposto com você que você tem essa dúvida. Tive por muito tempo, hoje eu sei. Qual embocadura é melhor eu pôr? Um bridão na boca do meu cavalo? Ou um freio? Ou qual a hora de trocar? Aposto que você tem essa dúvida. Quer saber como que eu avalio se pode mudar um cavalo, a embocadura de um cavalo ou não? Então vem comigo pro intensivão. Dá doma ao cavalo bom pra passeio onde eu vou te mostrar. Na prática, várias situações que você passa com seu cavalo e pode ser muito melhor. Como também a hora que você pode trocar a embocadura do seu cavalo e mudar totalmente aí a maneira de trabalhar o seu cavalo. Quer saber mais? E pra participar é só você colocar, eu quero que eu mande o link pra você. Bora lá comigo então? Vem comigo pro intensivão, 100% online, 100% gratuito. Aproveita e entra pro grupo do WhatsApp, onde você recebe tudo em primeira mão. Bora lá comigo então? E aí E aí Obrigado.